Oi gente boa noite e aqui mais uma vez no canal para fazer mais uma receita para vocês de polenta que nós aqui chamamos de angu e carne peito de frango viu peito de frango eu vou fazer cozinhar vou começar a dar uns temperinhos aqui foi 4 alho pilado que é quente é pilado e cebolinha média para cozinhar o fanguinho viu já escaldei cebolinha média e não dá para ver o seu lar da região a ser e aí e aí E aí o e aí é que depois que basicamente o tão ali para comer com amor e não acho mais o sal de composto o aqui é uma mistura de pimenta um bocadinho de coisas que não estou lembrando a pimenta vou botar um pouquinho um pouco fechou e um pouquinho só vou botar para cozinhar se estiver bem perto de cozinhar e começa a gravar vou botar sal de galinha e um fazão um espelho de paipira vou acrescentar um pouquinho da água hoje eu vou acrescentar mais nisso para deixar um pouquinho de leite esse sal está bem grosso agora vou colocar o flocão 500 gramas vou colocar o flocão vou colocar o flocão vou colocar o flocão para não empelotar não vai empelotar não vou botar de uma vez porque já estou vendo que não tem problema não pode botar assim que é que é que é e que é que é que é que é agora tem que fazer o mangú para poder cozinhar quando estiver terminando o mangú que eu vou temperar eu mostro novamente o mangú que cozinhou fiquei mexendo aí o cozinhadinho agora eu vou temperar o queijo ralado margarina floreta de margarina se você quiser botar mais queijo e você vai cozinhando o mangú esse daqui você precisa botar mais um pouquinho de água viu porque estava muito duro mas eu gosto dele durar assim mas não tem muita água não só botar um pouquinho só para ele não ficar muito duro tá vendo ele está cremoso com a manteiga margarina que faz delícia agora eu vou temperar o frango e vou pegar um aqui e ficar no prato para ser aqui nesse frango eu não vou botar muito extrato de tomate não porque eu vou botar um pouco não vou botar nem todo esse é porque eu vou botar fica a mudar é um gosto muito forte aí eu só botei a metade viu pronto e o creme de leite eu também não botei o creme de leite todo não porque eu não tenho a sensação de botar o creme de leite todo aí agora eu vou servir mostrar para vocês tudo pronto eu vou servir aqui para vocês aqui nós chamamos angú viu gente aí tem gente que chama polenta aqui nós chamamos angú e botar muito logo porque eu quero comer eu vou comer muito um caldinho vou botar mais um um fiozinho de manteiga pronto uma delícia gente se inscreva aí no meu canal viu gente deixa aí os comentários o que vocês estão achando deixa o joinha viu deixa lá o seu comentário o que você acha desse angú aqui vai lá tem outros vídeos nordestinos vocês podem comentar lá ver o que vocês acham viu fica todo mundo com Deus e aí Vamos lá.